Bom dia, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? A gente está falando de Iso Correia, seja bem-vindo ao meu canal. Olha aqui pessoal, eu comprei uma costelinha de porco, a mulher temperou bem temperadinha, aí colocou aqui na panela aqui, aqui meu fogão a lenha, aí colocou essa panela, aí colocou um papel alumínio em cima da panela, pegou uma tampa, colocou em cima e colocou brasa em cima, aí colocou brasa em cima da tampa, aí nunca está, está correndo fogo por baixo e botou fogo em cima da tampa, se não botar fogo em cima da tampa, botar brasa, aí não assa em cima, o fogo tem que ficar por igual, em cima e embaixo, a mesma temperatura. Aqui na frente está usando uma panela de feijão, aí aproveita o forno que está quente, o fogão aliás, o fogão está quente, aí faz isso, vou ver quanto tempo é que ela vai conseguir assar. Isso aqui, depois vou ver. Aí pessoal, minha esposa vai dar uma olhada aqui, como é que ficou. Caramba, aí, o que ficou? Ficou assadinha. Olha que maravilha que ficou. Olha lá. Ficou muito bom mesmo. Depois de que, de umas, mais de duas horas aqui, ó, como é que ficou. Até por cima a coroa. Agora vou ter que ver embaixo como é que ficou. Ficou pessoal, tchau, até a próxima, um abraço, hein.